O que é que o jornalismo entrou na sua vida? Ô Rony, foi curioso, porque eu sempre tive muita facilidade, muito gosto pra escrever. Mas eu tive um... Então a gente pode pensar, bom, era um caminho natural então. Mas eu tive um desvio de rota, eu fui fazer... Obrigado. Eu tô feliz que eu vim no dia da brusqueta, viu? Você gosta? Adoro. E a 27 é que você tem que estar lá, vai ser a maior do mundo. É, 62. Isso é notícia. 62 metros. 60 e poucos, hein? Ele falou 62. Dá pra reservar um metrinho pra mim? Ah, eu já me contento com o metrinho. Alguns centímetros você já tá levando agora, hein? Mas aí, Rony, embora eu tivesse essa propensão natural a trabalhar com a escrita e tal, eu fui fazer técnico em eletrônica. E o meu plano futuro era de cursar engenharia mecatrônica, trabalhar com robótica e tal. Mas aí no finalzinho do curso, me desencantei um pouco, fui fazer o estágio, vi que não era muito aquilo que eu queria, mas não tinha clareza de pra que lado ir. E um dia, assim, no colégio, folheando um guia do estudante, passando pra aquele capítulo de carreiras. Me lembro. Virei a página, jornalismo. Parei e falei, poxa, não tinha pensado ainda. É isso. Prestei vestibular, passei e tô aqui. Mas em contrapartida, todos nós te conhecemos, até a minha admiração por você, começou em função de você estar à frente das câmeras. Não redigindo, não produzindo um telejornalismo, mas na frente. Você sabe que eu escolhi jornalismo não pra aparecer na frente das câmeras. Mas apareceu. Pois é, mas o caminho me levou a isso, não era o plano, sabe? Eu sempre tive vergonha de câmera, não tinha... Eu sou um cara tímido, não tinha o menor traquejo com câmera. Então, quando eu pensei em jornalismo, eu pensei, vou trabalhar em jornal, vou trabalhar em revista, né? Meu sonho era trabalhar na Folha de São Paulo, na Revista Época. Eram esses os meus planos, assim. E quando eu me formei em Bauru, né? O campus da Unesp fica em Bauru, no interior de São Paulo. De fato, eu comecei como repórter de jornal. Trabalhei em dois jornais locais ali. Acabei indo parar na afiliada da Globo, lá de Bauru. E comecei trabalhando por trás das câmeras, né? Comecei como produtor. E, enfim, por um alinhamento dos astros ali, eu acabei indo parar na frente do vídeo, né? Eles estavam precisando de um apresentador novo na emissora na época. Começaram a me colocar pra fazer uns testes. Tinha um monte de coisa ali pra lapidar. Mas eles decidiram investir em mim e eu fui parar na frente das câmeras, assim. Mas eu sempre escrevi muito. Então, assim, eu me considero fundamentalmente repórter, né? Eu sempre fui um apresentador eventual. Exceto nesse começo, em Bauru, que eu era um apresentador fixo. Mas fora Bauru, eu sempre fui apresentador eventual. Eu cobria férias, cobria folga, né? Dos apresentadores titulares. E aí eu apresentava, mas... Eu vi você no Jornal Nacional, por exemplo, cobrindo, eu vi. É, no Jornal Nacional eu fazia aquele quadro dos números da Covid, né? Isso. É, mas eu sempre escrevi muito. Eu me considero repórter, né? E sempre escrevi todas as minhas reportagens. Então, a escrita sempre me acompanhou muito, assim, sabe? E é um dos grandes prazeres que eu tenho, inclusive, no exercício do jornalismo, é escrever. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nada, nada, pra mim é mais importante do que redação. Eu tenho esse aviso. Eu sou rato de biblioteca, leio feito um louco. Gosto de escrever também e tal. E eu tenho muita ligação de afetividade com quem escreve. Então, é uma coisa clara. Eu sempre falo isso publicamente, inclusive. Quem sabe eu tenha notado isso em você. Porque essa admiração que eu tenho, você não veio por acaso. Alguma coisa você passa. Esse cara... Esse cara escreve. Sei lá. Mas uma coisa veio por aí. E você... Eu agradeço muito o carinho. Não, não agradeço. Eu não tenho culpa de gostar de você. Eu tenho sorte que você goste de mim. Foram 20 anos na Globo? 23 no total. Se a gente somar o interior, né? Foram 3 anos de Bauru mais São José dos Campos. E depois mais 20, sendo 16 em São Paulo e 4 nos Estados Unidos. 23 no total. Você ficou quanto tempo lá em Nova Iorque? Foram 4 anos. 4 anos baseado em Nova Iorque, mas cobrindo... Com família, com tudo? Com família, com tudo. Mali, Cuiar. Mas cobrindo a América do Norte. Na verdade, cobrindo o mundo. Porque do escritório de Nova Iorque, a gente cobria, como o escritório ainda cobre, Europa, Ásia, Oriente Médio, quer dizer, acaba cobrindo de tudo, né? Mas principalmente a América do Norte. E é uma... Isso é uma bobagem que eu vou perguntar pra você, que tem vários amigos que foram correspondentes lá. E... Uma coisa que eu penso muito. Nova Iorque é uma cidade caríssima. É. Absurdamente cara. O preço de moradia lá é uma coisa complicada. Comer na rua é um absurdo. Não sei se você vai fazer um, sei lá, um lanchinho, um junk food daqueles. Mas isso te dava esse respaldo de conforto de... Lá em Nova Iorque? Você morava onde, por exemplo? Eu morava em Manhattan mesmo. Eu morava no sul de Manhattan, pertinho da TV. Então eu passei 4 anos sem carro na minha vida. Vivia a pé, ia a pé e voltava a pé do trabalho. E usava muito metrô, usava ônibus, enfim, né? O sistema de trânsito em Nova Iorque, né? O metrô especificamente, ele é muito antigo, muito velho, degradado. Tudo que chato. Cheio de problema. Mas ele te leva pra todos os lugares. Então a gente não precisou ter carro lá. E a gente vivia, vivia. Posso dizer que a gente tinha uma vida com algum nível de conforto lá sim. A gente morava num lugar bom, era um apartamento bem pequenininho. Mas a gente morava num lugar bom, muito próximo da TV, né? Numa área muito bacana pra família. E claro que a gente tinha que controlar os gastos. Porque sim, lá tudo é muito caro, né? É uma alimentação fora controlada, de vez em quando, né? Sempre de olho ali no extrato da conta no banco pra acompanhar. Mas é uma cidade muito cara e muito fascinante também, né? Você conhece bem lá. Você sabe que, acho que um dos grandes baratos de viver em Nova Iorque, e que inclusive me transformou, eu diria, é a diversidade que a gente encontra lá. Porque em Nova Iorque, você convive com gente do mundo inteiro. Então você tem europeus, você tem asiáticos. É cosmopolita a cidade. Latino-americanos, exatamente. Então eu acho que a exposição a essa diversidade mexeu muito comigo. Tanto que mudou o rumo da minha carreira quando eu voltei pro Brasil, né? Eu voltei com esse olhar pra diversidade, olhando pra mim, dizendo, bom, eu sou um homem branco, hétero, cis, mas eu tenho um papel. Eu, como comunicador, eu posso desenvolver o papel por populações minorizadas, né? E assim tá sendo desde então. E eu quero falar sobre isso em função do seu podcast. Estudei sua vida inteira, pra não falar bobagem, né? O cara gosta tanto dele, mas não sabe... Sei tudo, ou quase tudo da tua vida. Uma coisa, como é que foi esse processo internamente pra você da saída da TV, onde você ficou mais de 20 anos? Foi doído? Não dá pra dizer que foi simples. Nunca é. Nunca é. Esse filme eu conheço. Nunca é. Eu conheço esse filme. Assim, era algo que eu esperava que fosse acontecer, porque o movimento que a emissora vem fazendo já tá colocado, né? É público, é só olhar. Já fazia alguns anos que a emissora vinha cortando gastos, então extinguindo algumas posições, o próprio jornalismo, por exemplo, barateando equipamento que é utilizado, né? Câmeras, tripés e tudo mais. E os repórteres que foram as minhas referências, aqueles que eu cresci vendo na TV, praticamente todos já saíram, já tinham saído. Então, eu me tornei um dos mais experientes da redação, um dos mais antigos de casa. E eu sabia, bom, o facão uma hora vai passar no meu pescoço. Eu só não esperava que fosse exatamente agora. Até porque faz pouco tempo, relativamente, falando que eu voltei nos Estados Unidos. Eu voltei faz quatro anos, pouco mais de quatro anos. E, enfim, não deixou de ser um investimento da empresa em mim me mandar pra lá. Então, eu não achei que a empresa fosse se desfazer de um investimento tão precocemente. Por conta de eu falar muito desses temas ligados à diversidade, né? Eu cobrir muita coisa relativa à homotransfobia e racismo ali dentro. Então, por essas razões, eu achava que eu tinha um papel ainda ali a desempenhar, né? Eu estava trabalhando ativamente, sem corpo mole, né? De maneira alguma. Isso nunca combinou comigo. Então, por essas questões, eu achava que eu teria mais um tempo ali. Talvez até ano que vem, né? Mas saí. Então, assim, era esperado, mas foi surpresa pelo momento em que aconteceu.